Pessoal, novamente Shopping Cassino Atlântico em Copacabana. Hoje o canal Universo do Antigo vai visitar Quimera Antiguidades. Quem vai nos receber é Giovanni, mas antes pessoal, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like. Pessoal, lindo, 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 lindo. Bora pra vinheta. Pessoal, me inicio. Essa filmagem aqui do Quimera, pela vitrine, do lado de fora, tá bom? Vou entrando aqui, vou filmando. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo o telefone. E os contatos aqui. Qualquer dúvida. Falar com Giovanni, tá bom pessoal? Me inicio aqui pela vitrine. Falar com Giovanni, tá bom pessoal. Hoje o canal Universo do Antigo está aqui no Cassino Atlântico. Hoje estou filmando Quimera Antiguidades. Tchau. Tchau. Vamos lá. Daqui a pouco eu entro um antiválido. Lembrando que eu estou dentro de um shopping, tá bom? Então vai ter muito movimento. Mostrando primeiro aqui a parte da vitrine. Pelo lado de fora do antiválido, tá bom? Mas olha aqui o que vai ser filmado. Tchau! 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 Terminando aqui de filmar a parte da vitrine do Quimera Intimidades, vou entrar ao Quimera. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Inicio essa filmagem aqui, entrando aqui. Como eu já apresentei a Vicline a vocês, eu vou entrar logo, aqui algumas de bingadas, um pouco de prato, deixa eu tomar uma posição aqui, para que vocês possam ver melhor. Caso vocês vejam a etiqueta com o preço fixo na obra, no item, lembrando que pode sofrer alteração. Tá, pessoal? Esse preço pode sofrer alteração. Meu pai, lindíssimo. Tá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Eu filmei para vocês a partir de fora da vitrine. Agora estou filmando dentro do quimera, tá bom pessoal? Deixa eu caminhar. Porque há bastante item a ser mostrado. Muita peça nessa mostrada. Vamos lá. 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 Amém. 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 Dúvidas? Ligar, falar com o Giovanni. Vou estar deixando na descrição do vídeo o telefone, o endereço, do que mera antiguidade. Tá bom, pessoal? Lembrando que os preços fixos nas peças podem sofrer alteração, tá bom? Deixa eu me posicionar aqui, vou colocar em outra posição. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, farei esse vídeo em mais partes, tá bom? Estarei terminando essa primeira parte. Estarei indo para a segunda parte. Como vocês puderam reparar ou ver, há muita peça para ser filmada, tá bom? Então termino esse vídeo por aqui e até a segunda parte, pessoal.